De um lado o concreto bruto, do outro a arte, que aos poucos tomou os nove pontos do corredor de ônibus da Avenida Monsenhor Eduardo, na região central de Uberlândia. A iniciativa faz parte do projeto Jardim Urbano, idealizado pela pedagoga Débora Costa, com autorização da Prefeitura para as intervenções. É um projeto que surgiu em 2020, não é um projeto que tem fins lucrativos e a gente forma parcerias exatamente para viabilizar a construção desses espaços de arte. Então nós já fizemos revitalização do Teatro de Arena na Sérgio Pacheco, inauguramos o Beco do Planalto na zona oeste da cidade e agora voltando para cá para o centro, é a ideia de trazer o mobiliário urbano, esse bem de todos, mas como fruição artística. Nós temos espaços formais para as artes na cidade, mas que funcionam, por exemplo, até as 17 horas. Aqui eu tenho pessoas transitando o tempo todo, então no meu período de trabalho, enquanto eu estou super cansado, eu consigo ter ali um momento de contemplação, de uma vivência, de uma experiência. Então a arte vem para esse lugar do mobiliário urbano para trazer essa ideia de um bem-estar coletivo, de um bem de todos. As escolhas das artes que vão nos pontos de ônibus também tem a ver com a história da Avenida Monsenhor Eduardo, que já fez parte daquela malha ferroviária que havia aqui na cidade, da antiga Mogiana, e que hoje se tornou uma avenida de trânsito urbano, utilizada, obviamente, também por pessoas além dos carros e de motos trafegando por aqui. A gente tem instalado esses abrigos de ônibus, eles não são mais usados, a cidade já conta com outros formatos, em outros materiais, então é trazer esse marco diferencial, um abrigo de ônibus que tem mais de 6 metros, uma estrutura de concreto, porque não, ele já é uma grande tela, então vamos trazer a arte para cá, para trazer essa ideia mesmo da arte ocupando toda a cidade. A Monsenhor Eduardo, ela já foi Caminhos da Mogiana, era uma linha férrea, e essas pinturas em uma das faces vão ser pinturas alusivas a essa história. Então é pensar a história da cidade, dessa via que foi importante para a expansão da cidade, mas uma expansão que hoje, ela é criativa. O projeto tem parceria de empresas da cidade, que ajudam nos custeios. A IALIS representa uma construtora parceira. Como ela explicou, através de uma empresa que modifica a paisagem urbana, é natural que um apoio como esse acabe existindo. É a segunda vez que a gente está com o Jardim Urbano, na primeira vez nós participamos do movimento da revitalização do Teatro de Arena, e a gente está sempre presente em todas as ações de esporte, cultura e lazer que a gente puder da cidade. A gente transforma o ambiente urbano com o nosso trabalho, e a gente também gosta de apoiar a sociedade nessa conexão. Diferentes artistas apresentaram diferentes visões na intervenção urbana. O Cueio morou em Uberlândia por 10 anos e hoje está em São Paulo, capital. A proposta dele foi trazer o metrô paulistano para Uberlândia. Como eu sou de São Paulo e a gente tem os nossos trens lá que a gente usa como transporte público, eu falei, eu vou trazer o meu trem para cá. Então eu estou representando aqui o lado de dentro e o lado de fora de um trem, na visão de um grafiteiro. Isso aqui amplia a nossa mente, amplia a nossa visão, às vezes a pessoa está acostumada com a rotina ali, às vezes não está num dia legal, muda o foco. Ela começa a perceber, nossa, isso aqui não tinha, começa a refletir sobre outras coisas, começa a falar, é mesmo, né, por que não? E aí a arte muda, muda a mentalidade, muda o dia, é bacana.